Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca a poesia. Olá! Ricardo Elias Er, Neftali Reis Basualto, nasceu em Barral, Chile, no dia 12 de julho de 1904. Para escapar da repressão paterna, que achava que ninguém poderia viver de poesia, adotou o pseudônimo Pablo Neruda. Influenciado por seu tio, Orlando Mazon, fundador do primeiro jornal de Temuco, La Maniana, Neruda tornou-se um leitor voraz, principalmente dos simbolistas franceses. O tio, incentivando o sobrinho, passou a publicar os seus primeiros versos, quando Neruda tinha apenas 13 anos de idade. Afim de seguir carreira de professor de francês, Neruda passou a morar em Santiago, onde incrementou ainda mais suas leituras. Mas abandonou a faculdade em 1921, em troca da política, da poesia, do amor e das viagens pelo mundo. Romântico, incorrigível por toda sua vida, foi o seu segundo livro, 20 poemas de amor e uma canção desesperada, lançado em 1924, que o consagrou como poeta. Apesar das críticas severas sofridas na época da publicação. Vamos ouvir a seguir o poema Amo-te sem saber como Na voz de Renan Tempest Não te amo como se fosses rosa de sal, topázio ou seta de cravos que propagam fogo. Amo-te como se amam certas coisas obscuras, secretamente entre a sombra e a alma. Amo-te como a planta que não floriu e tem dentro de si escondida a luz das flores. E graças ao teu amor, vivo obscuro em meu corpo o denso aroma que subiu da terra. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente sem problemas nem orgulho. Amo-te assim porque não sei amar de outra maneira. A não ser deste modo em que nem eu sou, nem tu és. Tão perto que a tua mão no meu peito é minha. Tão perto que os teus olhos se fecham com o sono. Amo-te like. Amo-te. Legenda Adriana Zanotto